Eu, para mim, é a reestruturação do MPLA Porque se houver, se se criar um partido novo Nós sabemos que o novo leva tempo em criar uma estrutura Leva tempo a refazer os contratos Leva tempo, e é muita coisa envolvida Que pode impactar mais profundamente E zerar a economia Se tiver que criar um novo partido Porque tem que se começar tudo do zero Mas a reestruturação Na qual se mexe naqueles papéis que já estão aí no fundo E refazer, e rever as legislações As regras, os contratos E fora rescindindo o que tem que ser rescindido E assinar novamente É para ter que ser tudo remexido, Álvaro Está tudo mal, está camuflado Ok, Silvana, penso que esta tua ideia é uma das soluções, não é? Tem aqui alguém que diz que gostaria É o Luís Teca Luís Teca diz Gostaria que discutíssemos soluções Sem estarmos sempre a recorrer aos partidos políticos Podemos fazer mais e melhor sem a interferência deles Esta é a ideia Vê-se que Luís Vê-se que Luís É assim Eu quando falo, falo com conhecimento de causa Porque eu já fui do partido Já fui do CAP Já fui empresária Nós, nesse momento O Luís tem que perceber Que parecemos um país democrático Mas não somos E tudo o que formos a implementar Seja negócio Seja o que for Em algum momento Vamos precisar sempre Um documento dali e dali E o Luís tem que perceber Que neste momento O maior O maior A maior concorrência Dos projetos pessoais Dos angolanos É o próprio governo E assim fica difícil